O site do jornal Cruzeiro do Sul publicou a notícia de que o prefeito eleito Rodrigo Maganhato está fazendo uma força muito grande para que Sorocaba não fique atrás de nenhum município na aplicação das vacinas contra o Covid-19. Olha, eu achei o seguinte, o máximo que Rodrigo Maganhato poderia ter feito é se proposto a zelar para que os critérios de aplicação da vacina sejam adequados, mas que nenhum município seja privilegiado. Porque na hora que um município for privilegiado, há os que são prejudicados. Então, o critério é que tem que ser bom. Não vale muito a pena a gente achar que município tem que ficar na frente de todo mundo. O Sorocaba tem que se sujeitar a um planejamento adequado. Até a próxima!